Como furar um vasinho de forma fácil? E eu sou a Ângela Cristina, a Guria da Flor de Camomila e tenho mais de 30 anos de experiência no cultivo e no cuidado com as plantas. E se você quiser comprar uma plantinha da Flor de Camomila linda e saudável, o link do catálogo de plantas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de eu te mostrar como furar esse vasinho, deixa seu like e se inscreva no canal da Flor de Camomila. E o que você vai precisar? Eu aqui vou usar um vasinho de cerâmica, olha só que lindo esse passarinho aqui. Como também você pode usar esses outros vasinhos menores aqui e também uma xícara, substrato, areia, martelo, chave de fenda, uma plantinha aqui que eu vou usar a fitônia e também a aguinha da chuva para regar a sua plantinha. E como você vai fazer para furar? Então eu coloquei areia aqui nessa bacia e vou colocar areia aqui dentro desse passarinho. Ou do vasinho que você escolher ou da xícara também. É bem importante que você amasse, aperte bem assim a areia para não ter formação de ar dentro do vasinho. Então vamos preencher bem aqui. Para não dar, não ficar oco e vai virar. Eu gosto de fazer bem no meio o furo. E olha só, furou o vasinho. Agora vamos tirar a areia de dentro do vaso. É bem chatinho assim, ainda mais porque esse vasinho ali tem, ele é bem, como é que eu vou dizer, um pássaro, né gente? Não dá para escolher a coisa mais fácil, né? Essa guria gosta de fazer coisa difícil. Quero mostrar para vocês que dá certo assim, olha só. Aqui vocês podem ver que deu o furinho. Agora eu vou limpar ele e vamos plantar a planta dentro. E como você vai plantar? A primeira coisa que você vai fazer é escolher um substrato adequado para a sua planta. Então é específico para a plantinha que você vai escolher. Aqui no caso eu preparei um substrato para as fitônias, que vai ser as fitônias que eu vou estar plantando dentro desse vasinho. Como tem o furo aqui, eu escolhi, vou colocar um pouco de substrato dentro. Vai colocar assim uma parte dentro. E aí você vai colocar, eu vou colocar aqui um pouquinho mais, para preencher bem assim os espaços. Agora eu vou fazer a divisão da muda, né? Vou separar aqui para colocar ali dentro do vaso. Olha que coisa mais linda, gente, essa fitônia. A fitônia é também conhecida como planta mosaico, né? Olha que delicada, olha que coisa mais linda essas cores, gente. Essa cor branquinha aqui. Vai combinar super bem aqui dentro dos passarinhos. Então eu vou tirar um pouco o excesso do substrato aqui dentro, ó. Olha como estão as raízes, gente. Estão bem saudáveis, estão bem branquinhas. Isso é uma coisa que a gente vai observar quando a gente vai fazer. Vai plantar para outro lugar, porque nesse momento é que a gente vai observar como que estão as raízes das plantas. Eu vou tirar assim o excesso, porque eu quero aproveitar para plantar tudo o que tem no vasinho aqui dentro. Então eu vou dar uma chacoalhada assim para tirar o excesso. Gente, vocês já conheciam essa plantinha fitônia? Comentem aqui embaixo no vídeo, se vocês gostam também dela. Então olha só, eu tirei mais ou menos esse tanto de substrato. E agora eu vou acomodar bem no centro, vou colocar bem no centro do vaso. Vou preencher agora com o substrato que eu preparei. Dá uma apertadinha. Sempre vai dar uma apertadinha assim na planta para que fique firme, olha só. Olha que delicado, gente. Vai bem delicadinho fazendo assim. Você vai plantando a planta e vai pensando já como que vai ficar linda essa planta, gente. Eu fico sempre fazendo isso quando eu estou plantando. Já fico imaginando ela linda, bonita, crescendo lá dentro da minha casa, decorando a minha casa, porque isso é bem importante. Olha só que legal. Dá uma apertadinha mais assim, vê se precisa colocar um pouco de substrato assim no meio também. Também cuidar para não dar uma sufocada na planta. Tudo isso você vai observar. Agora que eu apertei um pouco mais, gente, dá para ver aqui. Se precisa um pouco mais de substrato, eu vou preenchendo bem delicado. Aperta assim com o dedo, vou virar aqui para vocês verem direitinho. Pega assim o dedo e vai preenchendo as partes que fica oco, sabe? Para a planta ter substrato para poder crescer. Já está bem firmezinha. E como você vai fazer para regar? Aqui eu estou usando água da chuva, gente, que as plantinhas adoram. E vou regar assim ao redor, ó. Vai molhando. As fitônias gostam de substrato úmido, porém não encharcado. Sempre vai girando todo o vaso, ó. Vou molhar um pouco aqui no meio também para tirar. Já aproveita, a gente dá para tirar até a sujeira da terra aqui. Vou dar uma lavada aqui no vaso e vejam a transformação acontecer. Olha que lindo que está ficando, gente. Olha isso. Pronto. Assim você regou a sua planta por inteiro. Agora esperar escorrer bem e depois você já pode ir lá colocar no lugarzinho. E aonde você vai deixar essa plantinha linda, maravilhosa? Você vai deixar em um ambiente com meia sombra, com bastante luminosidade e não pode pegar sol direto na planta. Se pegar sol, a gente vai acabar queimando essas folhinhas bem delicadas. E como cuidar, gente, dessa planta maravilhosa? É uma plantinha, gente, que gosta de substrato úmido, porém não encharcado. Então como que você vai saber quando regar? Coloca o dedo no substrato para sentir se está úmido. Aqui no caso ela já está regada, então o dedo saiu sujo, gente, não precisa regar. Se o dedinho saiu seco, você vai molhar a sua planta. Aqui então eu vou deixar aqui na mesinha de centro e olha como vai ficar bem lindo para decorar a minha sala. Se você ficou com alguma dúvida sobre como cuidar das fitônias, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você quer aprender um pouco mais sobre plantas, assista esses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau, até o próximo vídeo!